Senhor Presidente, deputados e deputadas, a todos que nos assistem, nos ouvem pela TV e pela Rádio Câmara. Venho aqui à tribuna para parabenizar a decisão tomada ontem pela Câmara dos Deputados, com 367 votos, de aprovar a urgência da legislação que vai criar o novo regime fiscal sustentável no nosso país. Aquilo que o presidente Lula já fez nos oito anos que governou o país, será feito novamente agora com um marco de regras que vai ficar, inclusive, para a nação, para o país, para qualquer outro governo que o Brasil venha vivenciar. Haverá superávit, haverá equilíbrio nas contas, essa foi a marca dos oito anos do governo Lula, e ao mesmo tempo uma flexibilidade para os gastos sociais, para o reajuste do salário mínimo acima da inflação, para o povo brasileiro, depois de seis anos, voltar a ter poder de compra, o salário no final do mês, poder pagar as contas básicas, para qualquer família poder ser feliz, vai fazer com que os investimentos que são necessários para o crescimento do país também estejam assegurados. Claro que isso vai exigir, mas nós temos confiança plena no que tem dito o ministro Haddad. As receitas do Brasil, a arrecadação do país, vai crescer sim, e não vai ter aumento de carga tributária. O governo vai continuar buscando, na força da lei, no judiciário, que a lei seja cumprida, chega de farra dos sonegadores, dos fraudadores, que prosperou nos últimos anos no nosso país. Quero aqui parabenizar também a nossa bancada da federação, a bancada do PT, que diferente do que um ou outro, uma outra matéria na imprensa duvidava, votou 100% a favor da urgência. Mostrando que, apesar da crítica necessária a um ou outro ponto do relatório, que, apesar da preocupação justificável de um ou outro ponto das regras que estão sendo estabelecidas, a bancada do PT tem lealdade ao presidente Lula, tem confiança no ministro Haddad e tem, sim, a bancada do PT, da federação. A gente espera que seja isso a decisão da maioria absoluta aqui da Câmara dos Deputados. Nós temos responsabilidade, nós sabemos o quanto que é importante e o quanto que é necessário essas regras para o país. Não só pelo que eu já disse, mas porque nós vamos, sim, fazer o Banco Central reduzir essa taxa criminosa de juros. Quem está nos assistindo? O empresário brasileiro, o agricultor, quem está no setor produtivo e até mesmo o trabalhador e a trabalhadora sabe que essa taxa de juros é criminosa. Sabe que é essa taxa de juros que está impedindo que a retomada do emprego, da renda, do crescimento, que já está acontecendo, ocorra numa escala ainda maior. O Brasil vai ser feliz de novo. A estabilidade, a previsibilidade não é um assunto novo para nós. O presidente Lula deixou isso claro muitas vezes durante o processo eleitoral. Então, ninguém pode se assustar, ninguém pode entrar em paranoia diante do avanço dessa matéria tão importante aqui na Câmara dos Deputados. Quero reconhecer aqui a importância de uma outra votação, presidente, de ontem. Aqui contempla a mais antiga, uma das maiores empresas públicas desse país, que é os Correios. Há muito tempo isso deveria ter sido feito. Não tem sentido algum órgãos públicos de governo deixarem de contratar os Correios, que é mais barato, que é mais eficiente, para contratar muitas vezes uma concorrência que se utiliza dos próprios Correios para atender as mais diferentes distâncias, os lugares mais remotos do nosso país. Os Correios são imbatíveis, os Correios têm funcionários valorosos, experientes, treinados, bem capacitados, que começam também novamente dentro da nova gestão da presidência, da diretoria dos Correios, serem valorizados, serem respeitados para poderem fazer dessa empresa pública que tanto nos orgulha, que teve lucro durante os oito anos que o presidente Lula governou, como teve lucro a Petrobras durante os oito anos que o presidente Lula governou, fazer dessa empresa pública os Correios uma empresa que possa nos orgulhar e que siga, como já decidimos em outro momento, pública, do povo brasileiro. Um abraço, presidente. Obrigado pela oportunidade.